Diego Viveiros, terceiro lugar na primeira corrida aqui da Superbike em Goiânia. Como é que foi pra você correr aqui nesse final de semana? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Bom, eu é a primeira vez andando com essa moto aqui nesse autódromo, então foi difícil de achar um acerto. Eu acabei largando lá atrás. Durante a corrida eu já estava me recuperando, estava atrás do Jeff Rich. Estava com um ritmo legal, só que na terceira volta furou meu pneu dianteiro. Aí eu tive que recolher pro box, entrei, a gente calibrou o pneu, encheu ele e eu voltei pra pista pra conseguir concluir a prova. Dei mais duas voltas, o pneu murchou de novo e eu fiquei andando devagarinho só pra conseguir dar as 11 voltas que eu precisava, pensando no campeonato. Então agora vou focar, vamos ver o que aconteceu com o pneu e vamos pra segunda bateria tentar brigar pelo lugar mais alto do pódio. Fábio Nalim, segundo colocado na categoria Pro Amador e também na Xtreme. Como é que foi pra você correr aqui em Goiânia? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Boa tarde, galera. Primeiramente eu quero agradecer aí a Deus, ao público, ao evento. E foi uma prova boa que eu fiz, uma ótima largada. Só que eu tô sentindo bastante o calor excessivo aqui da região de Goiânia e isso me fez com que no meio da corrida o meu rendimento caísse por causa do físico. Mas mesmo assim eu tô muito feliz, consegui um segundo lugar aí na categoria e eu quero dedicar aí esse segundo lugar aí aos meus patrocinadores. Aproveitando aí eu quero agradecer ao grupo Pro Vision, a Motu, a revista Moto Magazine e a Firebreak e a minha equipe Sport Plus. Valeu galera, obrigado aí e até a próxima. Jefferson Frisch, primeiro lugar aí na Pro Amador e também na Xtreme na primeira corrida aqui em Goiânia. Como é que foi pra você aí correr esse final de semana aqui, o desgaste, o calor? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Realmente na sexta-feira, calor absurdo, difícil de acertar calibragem, setup da moto. No sábado a gente conseguiu já um setup melhor, classifiquei bem, consegui largar na pole em ambas as categorias e na corrida aí eu consegui manter a primeira colocação, né? Fiquei ali na corrida ali, um pega ali entre eu e o Davi Lara ali, mas foi um pega saudável, bacana e ele acabou me passando aí quase na linha de chegada. Então foi um pega ali até o final. Mas tô feliz, cara, tô saindo de uma contusão grave que eu tive, uma lesão grave que eu tive na mão, então ainda tô sentindo um pouquinho de dor, porém tô conseguindo me adaptar com isso. Queria agradecer a minha equipe aí que fez um ótimo trabalho na minha moto, a Sky Componentes, que é o meu patrocinador principal, comercial Valflex, um pessoal aí que me dá um apoio total, vivo desejo e agradecer ao Superbike pelo campeonato maravilhoso que vocês estão fazendo e tá de parabéns.